O novo quadro desse canal. E sempre que a gente for num lugar que não é onde a gente mora, a gente vai dar um giro! E aí galera! Beleza? Bom, estamos num cenário um pouco diferente, porque estamos em Pomerode! Santa Catarina, isso mesmo. A gente já teve um vídeo aqui, né, antes desse, mostrando um pouquinho da nossa chegada, de como foi essas 12 horas de viagem de carro. De viagem, chegamos bem e peraí que está passando um caminhão e a gente está aqui, opa, no acostamento. A gente está no acostamento numa rodovia aqui no meio do nada, 5km do centrinho, sem máscara, porque não tem ninguém, só carro passando. E acompanha aí com a gente um pouquinho dessa viagem, não sei quantos vídeos vai dar, mas é uma viagem bem rápida. Por isso que a gente não vai mostrar tanta coisa, mas se vocês quiserem saber mais sobre Pomerode, a pequena cidade alemã no Brasil, né, como é conhecida, e comenta aqui embaixo, mas a gente vai deixar algumas curiosidades ao longo desses alguns vídeos que a gente postar aqui. É isso, acompanha a gente aí, estamos indo no centro a pé. A gente já falou? Não sei. Desculpa o barulho dos carros, o vento, até agora não tinha ninguém, foi só a gente começar a gravar, começou. Parece até que contratão. Oba, valeu! Eita, eita! Até mais! É trator, é caminhão, é tudo. Já uma curiosidade, que são, que é a arquitetura daqui, de algumas casas, né? Isso, arquitetura em chá e mel. Vou mostrar uma... Como é o nome? Em chá e mel. Chá e mel. Vou mostrar uma que está na nossa frente. Vê aí. Olha como elas são. A arquitetura dela é madeira e os tijolinhos são entre essas madeiras. Olha que linda aqui, são muito bonitinhas. E aí, galera! Tudo bom? Firmeza? Bora seguir. Bora que a caminhada é longa, a gente deve ter andado 15 metros, né? Bora lá. Chegamos no centrinho. Olha esse lixo. Olha que bacana. Então, olha aí. Tá maluco. Bonito. É. Vamos mostrar um pouquinho aí. Vamos ver. Agora a gente vai dar uma voltinha para conhecer. A gente vai dar uma relaxada, beber água e isso. É. Tem um pouco do centrinho de Pomerode. Bem bonitinho. Aqui na frente é um banco do Brasil. Aqui o soldadinho. Olha que soldadinho bonito. Aqui tem o seguranças da prefeitura. Nossa, muito bonitinho, né? Olha o banco. Você mostrou o banco lá? Mostrei. Olha aquilo, cara. Que bonitinho. Parece que é de papel o negócio. Nosso amigo vigia da prefeitura. Seu Zé. Seu José. Esse é o seu Ailton. Seu Ailton. Seu Ailton. Seu José. Esse aqui, ó. Homenagem. Vamos lá ver. Jubileu. Jubileu. E aqui é o Jubiscreuton. Jubiscreuton. E esse aqui? Esse tá com o meu presente, hein? Esse tá com o meu presente. Qual o nome dele? Seu Ailton. Ailton 2? Ailton? Não, é seu... Ailton 2? Seu... Seu... Seu. Seu Zé. Seu. Seu Zé. Seu Zé. E o último? Seu Roberto. Você tem cara de Roberto. Seu Roberto. Robertão da segurança. Falou, Robertão. Que tal, Robertão? Saindo lá da prefeitura, que é lá na frente, tem essa pracinha que é bem legal. Tem esse... Por aí, tu... Bezosos, bezosos. E é aqui que o pessoal... Tirar uma foto, né? Olha que bonito que tá. Aqui que o pessoal tira a foto. Fica a dica aí. Tem esse coração com o nome. E ali na frente tem o portal. O símbolo da cidade, né? Esse é o símbolo da cidade. Que é um coração justamente com aquele símbolo enxainel. Enxainel. E ali na frente tem uma... Um portal também que a gente vai viajar. Exato. Esse é o sul? Portal sul? O lá. O pórtico sul ou norte? Não sei. É um dos pórticos. Daí, aqui, tem o letreiro. E lá, a prefeitura onde a gente tava. E aí, aqui, tem o leitura onde a gente tava. Esse é o mapa de Pomerode e região. E pra você ver quanto de atração que a gente tem. E a gente tá aqui, ó, ainda. Olha onde a gente tá e o tanto de atração que tem. Tem muita coisa pra fazer. E é uma cidade bem bonita. É, aqui são todas as cidades em volta. Indaiá, o Timbó, o Rio dos Cedros, o Roto-Pedreiro, o Benedito Novo, o Roteio, a Ascura e a Piúna. Tudo isso. E o Pomerode, tá aqui em cima. Bora lá, viu? Portal? Bora. Pórtico sul. Bora lá. No Pórtico aqui, tem essa lojinha que eles até alugam roupa pra você tirar foto aqui na frente. Aquelas roupas alemãs, bem legal, bem bonito mesmo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti